Obrigado, senhor. Eu não entendi muito bem o que Jesus quis dizer. Para Cornélios basta uma ordem e os seus corpos e os seus soldados O obedecem. Como ele crê na autoridade de Jesus? Sabia que o mestre não precisava tocar o seu servo. Bastava uma palavra e ele estaria curado. O problema é que agora ele só vai saber se o servo foi realmente curado quando chegar em casa. Está vendo, Nathanael? Por essas e outras que Jesus disse que ainda não achou fé como a do centurião. Oh, não é que não creio, mas não saberia se fui respondido ou não. Eu não sei por que Jesus louva a fé de um estrangeiro. Ele nem segue Jesus. Veio aqui só para conseguir um milagre. Não devemos nos comparar a ninguém, meu irmão. O que chamou a atenção de Jesus foi a humildade de Cornélios. Ele, como qualquer outro romano, poderia se achar melhor do que nós. Mas não. Ele reconheceu que não era digno de receber Jesus em sua casa. uma verdadeira lição de fé e humildade. Quando eu acho que estou melhorado, eu vejo que ainda tenho medo que mudar. Eu tenho um longo caminho pela frente, meu irmão. Foi corajoso em testemunhar a favor do centurião. Normal. Trabalhavam juntos recolhendo tributos. Cansamos de ver Cornélios e seus soldados invadir casas para tirar de quem mal tinha o que comer. Eu nunca me orgulhei disso. Pelo contrário. Eu acho que todos nós estamos seguindo o mestre para ter vida nova e deixar os erros do passado para trás. Eu vou dar uma passada em casa, mesmo esposa. Eu acho melhor passarmos para ver a mãe. É, é bom mesmo. Antes que ela comece a implicar com seu noivado. Sei que até mãe ciumenta, João. Nos vemos mais tarde na casa de Pedro. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Curar só com uma palavra. Não é a primeira vez. Não? Não, Jesus curou o filho de um oficial do rei. E também curou o servo do centurião. Dois salvos pelo mestre sem a presença dele. Para ver como que o que importa é a fé. Não a origem da pessoa. Vamos. 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 Procurar a prostituta que roubamos. Um louco. Infelizmente, não. O que vai fazer atrás da nossa mãe? Que? Nossa... Mãe. Diva-se. Aquela mulher. É a maldita que nos abandonou. Calma, Jesus. Calma, calma. Não pode ser. Nossa mãe está morta. Calma. Calma. Lembra de ter ido ao enterro dela? Não. Não, não. Mas eu era pequeno. O pai mentiu. O pai mentiu. Certamente para evitar a vergonha. Diz que você acabou na bebida. Não, não. Espera, espera, espera. Espera. Gente, espera, espera. Olha para mim. Olha para mim. Tem certeza? Vestas, certeza? Absoluta. Espera. Onde ela está? Por que ela não a trouxe aqui? Uma prostituta, Dimas. Uma mãe. Uma prostituta. Mas ela nos largou para se tornar uma vadia. Não tinha ninguém doente. Ela foi embora porque quem se entendeu? Por que você não contou o que é atrás dela? Eu te queria ter certeza. Vestas. Vestas. Onde está? Onde está minha mãe? Calma no lugar onde ficam as prostitutas. E pergunte por Adela. 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 É o que farei. Vou devolver o ouro que roubou. Isso que você pensa. Quem vai me impedir? Por favor, estou assustando os clientes. Isso que pensa que vai. Já disse onde fui. Você não vai mesmo, irmão. Vem com isso! Pare com isso! Pare com isso! Pare com isso! Solta! 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 Sem brigas na minha hospedaria! Só estava Belas me defendendo. Me solta! Eu ouço me impedir. Tira-se. 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 Deixe que não arrume confusão. Não se preocupe. Eu só quero vinho. Cadê a bebida que pedi? Trago bastante para eu esquecer de tudo. Inclusive que resisto. Guesado de cordeiro com mel. Seu prato preferido, gostou? Exagerou um pouco no tempero, mas está bom. Sabe, o servo de Cornélis está doente. Ah, é? Gói? Uhum. O que ele tem? Parece que perdeu os movimentos. Paralítico ou algo assim. Coitado. Uhum. Cornélis? Está aflito atrás de Jesus. Eu espero que o encontro é tempo. Uhum. É. Não se pode negar as curas que tem feito. Resta saber de onde vem esse poder. Precisa trabalhar amanhã? Pensei em darmos um passeio à beira-mar. Eu preparo um belo cesto com pães, frutas, bolos. O que acha? Muito trabalho. Eu sei, Simão, mas... Você acha que custa pouco manter isso aqui? Eu não falei isso. Simão, eu sinto sua falta. Pois deveria agradecer por ter uma vida tão confortável. Bom, eu vou me deitar. Eu estou exausto. Obrigada. Fui ver a Helena hoje no palácio. Foi tudo bem? Encontrei com o Caio. Não se preocupe. Serviu para ter certeza de uma vez por todas que ele é um canal.